É nessas horas que eu choro, comadre. Vou ter que desmanchar e fazer esse piloto do meu caminho de bênção. Eu acredito que se você não assistiu a live de duas horas, hoje você vai... Eu te convido que depois que você assistir esse vídeo, volta e assiste esse vídeo, que você vai poder entender o desafio que eu tive hoje de aprender ao vivo em fazer um joguinho americano com forro, todo bonito que o Alda Moça faz, porque eu sempre me desafio. Eu sempre gosto de fazer coisas que eu não sei fazer, mas que a gente vai forçar a mente da gente até aprender. Enfim, é uma loucura essa nossa vida ter que aprender, 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 aprender sempre. Daí 500x da questão. Esses dias atrás aí eu... Estava chorando mesmo, eu tava me sentindo tão inválida, tão medrosa, tão insegura, tão distante de mim mesma, que eu comecei a ficar moada. Existe uma frase que eu sempre falo comigo, desde sempre, é o orar e vigiar. Isso aí eu pratico diretamente. Como? Cuidado, preste atenção quando você não está indo pra baixo. Que você não tá desanimada, que você está sem ânimo. Enfim, sentindo todas essas coisas que pode te impulsionar pra baixo. Eu sempre me observo nessa situação. Só que dessa vez eu não tava me observando pra onde que eu tava indo. Eu fiz um curso em Paris, eu terminei, concluí um curso onde que eu estudei várias etapas. E em Paris eu concluí esse curso pra que eu pudesse entender bastante de modo, o que fazer, o que não fazer. Enfim, onde que nós devemos ou não devemos levar as coisas. E chegando aqui em casa, depois de fui pra Orlando, esse sentimento começou a aumentar muito em mim. E desanimada estava, triste estava. Daí eu, do nada, meu marido aparece em casa com... Com uns 20... Chutei, tá? Com um monte de quadrinhos assim, esses quadrinhos assim bonitinhos. Daí ele pegou, colocou esses quadrinhos na minha frente, falou assim, ó, um presente pra você. Aí eu olhei assim, nossa, eu vou ter que apriar um monte de fotos aqui pra poder fazer. Aí ele falou assim, só um minuto. Aí, opa. Aí ele foi lá no quarto onde que a gente guarda os nossos documentos, coisa assim. Pegou uma pasta onde que eu guardava todos os meus diplomas. Daí ele jogou na minha frente, assim, todos os diplomas. Aí ele falou assim, agora você vai pegar todos esses diplomas, vai colocar aqui. E eu vou colocar isso na casa toda. Ou eu vou começar pelo escritório. Se não tiver espaço lá, vou colocar na cozinha, em tudo quanto é lugar. Porque eu recuso você pensar que... Que você não tem talento. Eu recuso você pensar que você não tem conhecimento. Eu recuso a pensar que você não estuda. Eu recuso a pensar que você não é inteligente. Eu me recuso a pensar que você é burra. Enfim. E esse foi o meu castigo. De pegar todos esses certificados e começar a colocar nesses quadros. E meu marido ia pregando cada um. Então, cada folha que eu pegava, que lá estava o diploma ou o certificado. E lá tinha a data e o curso que eu tinha feito. Eu comecei a viver aqueles momentos quando eu tinha feito o curso. Comecei a pensar o que eu tinha estudado. Comecei a analisar o que eu tinha feito. E sem perceber, eu comecei a ter orgulho de mim. Sem perceber, eu falei assim, uau, Joana, como você estudou. Uau, quantas coisas que você estudou. E de acordo com o que eu fui montando esses quadros, eu peguei um caderninho de anotação e várias coisas vinham à minha mente. Várias coisas. Coisas que estavam adormecidas. Que foram revividas quando eu via os meus diplomas na minha frente. Aulas que eu tive incríveis. Ensinamentos com mestres maravilhosos. Que vieram à minha mente. E eu comecei a anotar. Olha, eu posso gravar vídeos interessantes aqui. Aqui eu posso levar um ensinamento melhor. Aqui eu posso trazer algo novo para o canal. Como eu me senti feliz. Como eu me senti honrada. Como eu me senti grata por eu ter entendido que eu tenho algo para oferecer. Ainda aqui na Terra. Porque, comadre, eu não sei se você já percebeu ainda que são vídeos todos os dias. Todos os dias. É um vídeo que eu trago conhecimentos, coisas que eu aprendo. Coisas que a gente aprende juntas. Igual isso aqui eu aprendi junto com você. Eu aprendi a fazer esse matelacê perfeito aqui junto com você. Eu errei no canto vitrado. Mas uma tela C saiu perfeito. Eu aprendi com você aqui. No vídeo agora tá. Acabei de liberar aqui. E essa vida é uma troca de energias incríveis. E daí a gente começa a analisar a gente como eu e meu marido. Nós conversamos sobre isso. Que como a gente depende um do outro. E de como eu tenho ainda coisas para ensinar. Por mais que são vídeos todos os dias com várias coisas. Eu fazendo esses... Eu preparando esses diplomas. Eu vi que eu tenho várias coisas para passar para você. E quando a gente compartilha com o outro aquilo que a gente aprendeu. A gente aprende duas, três vezes mais. Porque a gente revive de uma forma muito incrível. E a mensagem de hoje para você, compadre. Que falou na live de sábado. Que ama quando eu sinto. Quando eu sento assim, no meio do nada. Para bater um pato-papo com você. É o seguinte. Não se sabote. Não se sabote, compadre. Não. Porque a minha pior inimiga. Aquela que eu tenho que lutar todos os dias. É a minha mente. A minha mente, às vezes, ela é cruel comigo mesma. Ela me sabota. Ela me machuca. Ela me coloca para baixo. Ela não tenta ser minha amiga. E eu tento ir trabalhar com ela todos os dias. Para que isso não aconteça. E quando a gente tem pessoas ao nosso redor. Que ajuda, que observa isso. Que olha quando a gente está caindo. Aí fecha com chave de ouro. Que é o que aconteceu com o meu relacionamento. Que eu estava desanimada. Achando que eu estava incompetente. Ter um canal no YouTube é um desafio todos os dias. Porque a gente é julgada. Por exemplo, a gente posta um vídeo falando de uma coisa. Eu acho que eu estou falando certo. Mas você assistiu. Acha que eu estou errada. Aí me critica. Me julga. Me deleta da sua vida. Por isso que nós devemos muito às pessoas que nos acompanham. Por quê? Porque essas pessoas às vezes estão observando a gente. E elas aproximam da gente. Elas nos dão força no momento que nós mais precisamos. E aí eu volto para aquela coisa que eu bato sempre na tecla. Seque-se. Seque-se. Se cerca de pessoas que estão prontas para te ajudar. Pessoas que estão ali, do seu lado. Encorajando, acreditando. Não deixando você cair. Porque eu tenho certeza. Se você sempre procurar as pessoas certas. Sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. Mas não é impossível. Você vai conseguir. Você vai conseguir se colocar no prumo certo. Hoje eu estou abrindo muito meu coração com você. Porque eu gostaria muito que você não se sabotasse. Ou quando chegar o momento, igual acontece comigo, que se sabotar. Se aconselhe com pessoas certas. E procure sempre a luz. Que lá você vai encontrar. E olha, muito obrigada por você ter me assistido até agora. Eu sei que... É um grande desafio essa vida. E o mais gostoso de todos esses desafios é a gente viver com gratidão. E muito obrigada por você me assistindo todos os dias e me apoiar. E muito obrigada por você compartilhar os vídeos daqui. Hoje só é gratidão e uma mensagem de não se sabotar. Acreditar sempre em ti. Porque sempre tem uma luz no fim do todo. É. Isso que o meu marido falou. Agora, se eu terminar o meu castigo, que eu precisei colocar mais diploma nos meus padrinhos. Porque ele falou que hoje ele vai chegar em casa e vai querer pendurar mais. Tchau. Até amanhã. Eu vou cantar esta canção. Eu vou cantar esta canção para a minha gente. Com uma passão. Com uma passão tão forte. Ai, 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 ai. Agora sigo cantando e sigo gostando. Eu sigo cantando e sigo gostando.